A Drogaria Batatais, pensando na saúde dos homens, está junto com você na campanha Novembro Azul. Neste mês, estamos juntos na luta contra o câncer de próstata e diabetes. Você, homem, procure seu médico, previna-se e preserve sua saúde. Na Drogaria Batatais, durante todo o mês, medicamentos para a saúde do homem com descontos especiais. Aparelhos de glicemia a partir de R$ 44,90. Drogaria Batatais, a drogaria das grandes promoções. Disque entregas grátis, R$ 37,61-1414. R$ 37,61-1414.